Você tem refletido sobre o rumo da sua vida? Você consegue avaliar assim com detalhes aonde você vai chegar? Você percebe se está caminhando com sabedoria ou com imprudência? Seus relacionamentos são os melhores? Seus alvos são os que você realmente deveria ter? Como está a sua vida? Você para para pensar nisso? Bem, talvez você não tenha atentado para o valor do que eu vou falar hoje. Por isso, fique nesse vídeo até o final. Não vai se arrepender. Bem, por hora se inscreve no canal, toca no sininho, porque todo dia eu tenho uma meditação para abençoar a sua vida. Todo dia uma reflexão bíblica que traz profundidade, que traz relacionamento, que traz intensidade na sua relação e no seu entendimento do propósito de Deus. Hoje, eu quero ler com você o texto de Gênesis, no capítulo 24, no versículo 63. É o momento em que Isaac está aguardando uma esposa. Abraão pede a um servo que vá até junto dos seus parentes para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Ele quer que Isaac se case e não se case com uma das mulheres que moram na terra de Canaã. Ele quer que ele case com uma mulher que tem uma origem na sua família. E então, enquanto o servo de Abraão está trazendo uma esposa para Isaac, acontece um momento bem interessante. Diz assim, Gênesis 24, versículo 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Isaac está aguardando uma esposa. E isso tem tudo a ver com o propósito de Deus na vida da família. Porque Deus tinha prometido a Abraão que, a partir dele, faria uma grande nação. Portanto, Abraão precisava ter um filho. E teve Isaac, o filho da promessa. Agora, Isaac precisa ter filhos. Senão, aquilo que Deus prometeu a Abraão seria interrompido. Por isso, ele precisa casar com uma mulher boa. Uma mulher prudente. Uma mulher que tenha as mínimas qualificações. Para que ele caminhe, e ele caminhe bem. E é nesse momento que ele está refletindo. É nesse momento que ele está pensativo. É nesse momento que ele está, talvez, fazendo o que poucas pessoas fazem hoje. Ele separa um tempo no seu dia para meditar. A gente está com a vida tão corrida, é tanta informação, é tanta oportunidade de informações, principalmente pelo celular. É tão movimentada a vida, é tão corrida a vida, que a gente está com dificuldade de parar para meditar. O que envolve a meditação? Bem, a meditação envolve pelo menos três coisas. A meditação envolve você pensar nas coisas de Deus. Envolve você tentar entender um pouco melhor onde Deus está na sua vida. Tentar aprender de Deus. Tentar se aprofundar em Deus. Tentar ter algum tipo de experiência com Deus. A meditação, ela deve ser principalmente na palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus e refletindo. O que esse texto da palavra de Deus tem a ver com a minha vida? O que isso me ensina? Que promessa que tem aqui para mim? O que eu posso mudar na minha vida em função do que eu estou lendo? O que está errado na minha vida diante do que eu estou lendo? Então, a primeira coisa que a gente pode avaliar é a nossa vida com Deus. Nós temos duas coisas importantes. A meditação deve ser sobre como está a minha vida e deve ser sobre para onde quero levar a minha vida. A meditação é o elo em que eu olho a minha vida atual, penso no que eu tenho vivido com Deus e penso onde Deus quer me levar. Para onde que eu estou indo profissionalmente? Para onde que eu estou indo financeiramente? Para onde que eu estou indo no meu casamento? Para onde que eu estou indo com os meus pais? Para onde que eu estou indo com os meus filhos? Para onde que eu estou indo na minha vida espiritual? Para onde que eu estou indo? A meditação é uma análise da sua relação com Deus e é uma análise também do seu momento atual e da sua expectativa futura. Quando Deus estabelece o sábado, o objetivo não é outro, a não ser que o homem, uma vez por semana, avaliasse o que foi a semana, o que foi de experiência com Deus, o que foi de tratamento com a família, o que foi de fé, o que foi de objetivo cumprido, o que foi de desperdício de tempo, o que foi de maldade que a gente fez, o que foi de pecado que a gente fez, uma reflexão sobre o que foi a vida e depois uma oportunidade de replanejar, reprogramar a vida para um novo momento, uma nova etapa. O sábado seria essa oportunidade de reflexão sobre o que foi e de estabelecimento de propósitos sobre o que virá. Quando Isaac está meditando na tarde, ele já trabalhou de manhã, ele já viu suas coisas de manhã, ele já cumpriu suas obrigações e ele separa um tempo para refletir. A gente não tem refletido. A verdade é que o celular roubou o pouco que a gente tinha de iniciativa reflexiva. O celular, ele nos toma o tempo inteiro. O smartphone, ele é uma bênção por um lado, porque a gente consegue ter tanta informação na mão, mas ele é um ladrão de tempo, ele é um ladrão de reflexão, um ladrão de meditação, um ladrão de qualidade de vida com Deus, de qualidade de vida com o próximo, de qualidade de vida em família. E a gente, infelizmente, está caindo nesse engordo. A gente não tem refletido. E por que não reflete e repete os mesmos erros que cometeu? Por que não reflete e não percebe onde estão as armadilhas? Por que não reflete e não percebe onde estão os gatilhos? Sim, os gatilhos que fazem semanalmente você cair nos mesmos pecados, que fazem você semanalmente desagradar a Deus na mesma coisa. Então, hoje, eu quero te dizer que o exemplo de Isaac precisa ser seguido por você. Você precisa parar um tempo, ter uma solitude, refletir como é que está a minha vida, o que eu posso fazer, como eu posso melhorar. A meditação é um caminho para a sua libertação, para a sua cura, para a sua salvação, para a bênção, para o milagre, para a intimidade com Deus, para a qualidade do que você faz, para afastar a gente que não presta de perto de você, ou seja, para viver melhor. Que Deus te abençoe.